Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro cerca de 6,2 mil milhões de quanzas em 33 negócios realizados. Do valor global negociado, 5 mil milhões de quanzas correspondem às negociações de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e o restante diz respeito a obrigações do Tesouro não ressustáveis. O Banco Nacional de Angola realizou operações de mercado aberto, tendo absorvido liquidez no montado de 3,5 mil milhões de quanzas face aos 40 mil milhões de quanzas anunciados. O rácio de procura sobre a oferta foi de apenas 8,75%. Segundo um decreto presidencial de 18 de junho, foi autorizada a importação de automóveis ligeiros de passageiros usados, com o máximo de 6 anos, contados a partir da data da primeira matrícula verbada do seu fabrico ou uso. Para a importação de equipamentos rodoviários pesados, o prazo estende-se a 10 anos. A taxa de câmbio médio de quanzas registrou uma variação, situando-se nos 245,75 para o dólar e nos 285,198 para o euro. O preço do petróleo subiu nos principais mercados internacionais. O Brent aumentou 2,59% para 75,34 dólares por barril. O PIB da Rússia avançou 1,3% no primeiro trimestre de 2018, confirmando-se a estimativa preliminar divulgada anteriormente. Esta taxa foi superior aos 0,9% registados no trimestre anterior. Impulsionados tiveram principalmente os ganhos em finanças e seguros, atividades imobiliárias e administração pública. A economia do Ruanda teve um aumento anual de 10,6% no primeiro trimestre de 2018, a maior taxa de crescimento desde o segundo trimestre de 2012, superando os 10,5% do período anterior. As principais bolsas europeias terminaram a negociar em terreno negativo, impulsionados pelas tensões entre os Estados Unidos da América e a China, o que agrava os receios quanto a uma guerra comercial entre as duas economias. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto